O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, adiou para a semana que vem a análise do projeto da taxação sobre compras internacionais. De Brasília, Rafael Procópio. Deve ser votado somente na semana que vem o projeto de lei que trata, entre outras coisas, da taxação de compras internacionais de até 50 dólares. O texto aprovado na terça-feira pela Câmara dos Deputados prevê uma taxação de 20% sobre essas compras. A ideia era de que o texto já fosse aprovado também no Senado nesta quarta-feira, mas por falta de acordo entre os senadores, as articulações continuarão durante o feriado e o final de semana. A taxação dessas compras foi incluída como emenda em um texto de grande importância para o governo, que é o projeto Mover, de descarbonização da indústria automotiva brasileira e outros pontos. Inclusive, um dos desacordos entre as casas está numa adição ao tema central da matéria, que trata da exigência de contratação mínima de bens e serviços produzidos no Brasil para empresas que explorarem e produzirem petróleo e gás natural nos regimes de concessão e partilha. A articulação parte também da questão do valor político das casas, já que uma aprovação com muita rapidez validaria o sentido de que a Câmara aprova um texto e o Senado somente carimba a decisão dos deputados. Fugindo de polêmicas, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, quando perguntado do porquê do adiamento desta votação, disse que a matéria em geral precisa de mais tempo para ser analisada. Tudo que está contido nesse projeto, inclusive esse tema que eu confesso que eu não aprofundei em relação a essa emenda, tudo isso agora vai ser refletido e debatido no Senado. Por isso que nós precisamos de fato de tempo e aí esse tempo será dado ao relator e às lideranças, aos senadores e senadoras, para poder refletir sobre a pertinência de cada um desses dispositivos. Eu considero que o papel do Senado como casa revisora da República é um papel muito relevante de ponderação, de reflexão e de fato, para evitar que seja uma casa carimbadora, é preciso de tempo de debate. Na questão da taxação, hoje em dia, compras de até 50 dólares não são taxadas. O que incide sobre elas é o ICMS, Imposto Estadual de 17%. Compras acima de 50 dólares são submetidas à taxação federal de 60% sobre o valor.